Uma iniciativa vai oferecer exames para mulheres que estão esperando há meses na fila do SUS. São exames de ultrassonografia que vão ser oferecidos de graça pelo Hospital da Unimed. Graziella esperou um ano para fazer uma ultrassonografia pelo SUS. O exame faz parte da rotina das mulheres que buscam prevenir o câncer de mama. Já tinha constatado o nódulo, só que poderia ser o lóbulo de gordura. Aí foi pedido sempre, em seis e seis meses eu repeti esse exame. Agora em outubro, ela procurou o atendimento novamente para fazer o exame. Dessa vez, foi rápido. Eu venho lá da rede feminina de Florianópolis e dali eles me encaminharam para a MUC. Aí não demorou nenhuma semana para eu conseguir essa ultrassonografia. Mulheres que estão há meses na fila de espera para fazer uma ultrassonografia pelo SUS estão sendo chamadas para fazer o exame na rede privada. Mas elas não vão precisar pagar nada. É que para ajudar na prevenção do câncer de mama, o Hospital Unimed está oferecendo o exame para 176 mulheres. A importância do exame e do exame realizado é de maneira mais precoce possível. Então, nesse sentido, a Unimed quer participar e quer contribuir com a MUC, disponibilizando os exames de maneira voluntária para essas pacientes que estão aguardando na fila. Para a vice-presidente da associação que representa as mulheres que lutam contra o câncer, o apoio é bem-vindo. Ela diz que cerca de 700 mulheres com nódulo identificado estão na fila de espera para fazer exames. E os atendimentos no SUS ficaram restritos durante a pandemia. Embora a gente saiba que a recomendação é atender todos os casos suspeitos, mas nós temos vários relatos e denúncias na associação de que elas estão com muita dificuldade. Se não é Covid, volta outra hora. Essa é a resposta. Essa iniciativa é um alívio para dezenas de mulheres que estão há meses na fila de espera por um exame. Isso porque, quando o assunto é câncer de mama, o diagnóstico precoce é determinante para a cura. Quando o nódulo é diagnosticado de forma precoce, a chance de cura é superior a 90%. Os exames de margens têm a importância fundamental de poder oferecer para a gente o diagnóstico precoce, onde a gente identifica lesões muito pequenas em estágio inicial, muitas vezes que não são identificadas pelo exame clínico ou pelo autoexame. E com isso consegue oferecer um tratamento mais eficiente, menos traumático e com maior chance de cura para o paciente. Até o final de 2020, mais de 30 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer em Santa Catarina. 10% serão para câncer de mama, que é o tipo considerado mais fatal entre as mulheres. Foram 657 mortes em 2018 e em 2019, até setembro, 457 mortes já tinham sido registradas. Os números são alerta para a importância da prevenção. Você não espera e o nosso grande medo é que essa demanda reprimida daqui a pouco vai começar a aparecer. E como as mulheres não estão realizando os exames de rastreamento, que seria a mamografia, os diagnósticos vão ser mais tardios ainda do que já costumam ser no sistema único de saúde. As mulheres com mais de 50 anos e que já tiveram casos na família estão no grupo com o maior risco para a doença. Segundo o Inca, hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e exercício físico, reduzem o risco de desenvolver câncer de mama.